Eu só quero que vocês escutem uma coisa Meu Deus Sino? Bate o sino pequenino Eu sou assassino do sino Nada, eu tô só na minha aqui, queridão Pode ficar aí na sua, que eu fico na minha aqui E a gente é feliz Tô escutando o sino? Eu tô gostando desse barulho Quem é que tá aqui? Quem que tá aqui? Sou eu Eu sou o de branco Acho que ele tá atrás de mim, gente Tá, beleza Então tá... Opa Oi Tudo bem? Bate o sino pequenino Tudo bem? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai É o bichinho Vem pegar o milho aqui e fica na puta Perdi, me perdi Cadê esse pergão? Não, não, não O que que deu? Não, 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 calma, calma Bich, Bich, vamos começar Bich Vamos começar, Bich Vai, vai, vai Parece... Igual, 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 igual... Para, cara Para com o Skype de wiggle Fazei, fazei Então tá Tá, ó, olha pra mim Vou cantar a maior canção pra ti Se fudeu, o otário. Ele fica invisível? Ô, ô, como assim tu sabe que eu fico invisível? Puta merda. Ei, pera, pera, pera. Qual é que eu fico invisível? Eu não sei de nada. Como tu sabe, Foxezinho? Eu não sei de nada. Aquele, o Fox joga muito, ele joga demais aqui, rapaz. Ele tá aí perto ou não? Ele tá. Ah, não, não. Ah, não, não. Eu fui lá atrás de mexer, não sei o que vocês estão falando. Não é nada. Eu tô te vendo aqui rondando. Ó, porque aqui ninguém tá atrás de mim aqui não. Aqui. Vou meter o pé então, valeu. Eu tô sorrateiro aqui. Não, não, ó, porra. Bota aqui, pô. Bota aqui quem te salvou, mano. Nós ainda não tá aí. Porque tu foi muito. Podia ter salvado. Me salvo quando... Ai, Foxezinho! Ah, cara! Ah, cara! Meu Deus do céu, tá tranquilo. Ai, Foxezinho! Ah, bota! P embroidery, vai lá atrás! Fala, bota tat perquè encara. Fala, bota tatro. Ah, mano. Vala Atara. Já. O quê? Fala, bota! Vai daí,ша, ow! É muito roubado por mim, sabe? S S rei. Não, não. Que fofça. NÃO! Agora vem a minha ajuda aqui. Fala em minhaÕia Face possonoco. Fala aqui. Fala pra esquerda! Fala à direita com direita! Cala a boca, amor, tu não fala Vixe ele, não fala Ah, mentira, tudo bem Que pariu, vixe ele Não cai, não cai Vem cá, vem cá Cuidado, cuidado, ele está em mim Ele está indo, atrás de você É mentira Ele está indo, não fala Ah, tem que ficar quebrando essas coisas aqui Cuidado, ele está indo, ele está Pq Ai, eu não vou mais perdoar vocês Vem aqui, vem aqui eu não vou mais perdoar ninguém Eu não vou mais perdoar ninguém Eu não vou mais perdoar mais ninguém Eu vou fazer isso comigo Para, para, para Vai, Alice, vai. Não, eu vou tirando o canal da boxe. Pelo amor de Deus. Gente, meu sovaco tá suando. Ok. Informação relevante pro momento. Obrigado. Ah, gente, gente, eu vou ter que começar a apertar botões. Não aperta, não aperta. Oh, fuck. Tem umas garra bem feia agora aqui no meu... Gente, gente. Ih, velho, que vocês estão. Ih, mano. Morreu. Não, não, não. Não, não, você não vai morrer. Ah, gente, minha mão não vai aguentar muitos anos. Você não vai morrer. Muitos anos? Ah, gente, meu Deus, vai dar merda. 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 Eu vou ir mais rápido que eu posso. Vai dar merda, gente. Ih, a veia. Eu tô longe pra discutir, né, cara? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Relaxa. Não vai dar nada que eu posso. Não, por favor, não precisa mais vir, não. Não precisa mais vir, não. Relaxa. Não precisa mais vir, não. Relaxa, bebê. Que papo é esse? Que papo é esse? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, que papo é esse? Eu só preciso correr mais rápido que meu amigo. Eu só preciso correr mais rápido que você. Corro caputinho, não estou bem. Nossa, vocês estão com a... Tem esse barulhinho aí? A gente cura aí, ô, gente. Aham, aham, aham. Quer vir? Quer vir? O que eu fiz? Eu vou curar primeiro. Depois a gente... Ah, gente! Eu tava cagando no macho. Mas acredito. Eu só acredito. Pegou, mano. Desse mesmo, dessa mesmo. Wiggle, 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 wiggle. Ai, para. Tu faz me andar todo torto, seu tranche. Wiggle, 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 wiggle. Vamos morrer, espera. Tchau, gente. Foi bom. Não, não. Você morreu mesmo? Caputinho já era, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, explodiu alguma coisa no nosso... Ai! Que susto foi esse, Fox? Isso que eu levou para o nada. O Fox está atrás de você? Ficou a ver a minha mente. É meu cu. É meu cu. Não, não. Ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. Ai! Ai, não, não. É, é, é. É que eu mexia no Fox. O Fox é lado. Ai, ai, meu S2. Eu vou conseguir fugir. Eu vou conseguir fugir. Não, eu errei. Ih, o que eu ouvi? Não, não, não. Não, não, não. O que? Com medo. Ai, que eu estou girando. Isso aí vai aí embaixo. Vai aí embaixo mesmo. Não, não. Claro, bro. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Parei aqui. Você fugiu, vejinho? Valeu, valeu, falou. Valeu, falou, seu borquinha. O que tu falou? O que tu falou? Não falei nada, não. Não falei nada, não. Falei nada, não. Não falei nada, não. Pera aí. Eu escutei. Falei nada, não. Falei nada, não. Falei nada, não. O que tu falou? Hein? Não falei nada, não. Falei nada, não. Falou nada, não, né? Onde você está, Fox? Pelo amor de Deus. Eu estou consertando o jogador, mano. Ele está na casa. Não, não. Não está na casa, não. Não está na casa, não. Não está na casa, não. Está na casa, não. Está fora. Ai! Ai, Foxzinho. Oi, meu S2. Meu S2. Eu vou segurar o máximo que eu puder. Oi. É o que, mano? Sou um capim aqui, sai. Me larga. Eu estou morrendo. Para de olhar para mim. Para. No seu tempão. No seu tempão. Foi lá mesmo. E morreu. E morreu. Vem aqui, vem. Nossa, cara. Olha só, você tem sorte. É capaz de ele escapar ainda. Filho da mãe. Eu escapar? É. Isso não acontece comigo, não. Corre, negada. Ah, está tirando. Está tirando. Está tirando. Ah, está lá. Filho da mãe, me debrou. A gente perdi de misto ainda, cara. A gente nem colocou, você já está falando que está tirando, já? Não, Poxy, você está atrás, você está atrás. Calma a boca. Você está atrás, puta que pariu. Eu, o que está te fazendo? Aí. Que animal. Não, dá uma volta aqui, gira, gira. Gira. Ai, 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 ai. Não, não, não gosta de gancho, não. Não gosta? Não, não. Ai, ai. Ah, morri de gancho. Porra, gente. Que morte terrível. Fazer uma pena, né, morrer. É muito difícil sobreviver essa porra. Pra caralho. Gente, vou voltar a colher meu milho. Obrigado. É, o fã do fazendeiro. A gente tem que ver o lado do fazendeiro também, né? A gente, pô, invadindo propriedade é foda, né? Invadiu aí, achando que ia levar na bola. Mas geralmente eles pegam com uma espingarda mesmo. I'm a battle boss man on a mountain top. And then I asked him, what's the secret part?